Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. e Sras. Deputados. Eu queria dizer que é bom que fique bem claro para os portugueses que quem legalmente decide o aumento do salário mínimo nacional é o Governo, ouvida a concertação social. E, portanto, está nas mãos do Governo decidir o aumento do salário mínimo nacional. É uma competência sua, é uma competência que só depende da vontade do Governo. E estes projetos de resolução são apenas motivados pelo isolamento e confronto do Governo. E, de facto, são repetidos, mas também é repetida a vontade do Governo em não querer aumentar o salário mínimo nacional quando existem todas as condições junto dos parceiros sociais, existe um consenso nos partidos políticos apenas que não reúne o consenso do PSD e do CDS para esse aumento do salário mínimo nacional. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado Artur Rego, não sei se estão a dar corda ao relógio ou se o relógio estava avariado, porque já nem sequer há a falsa desculpa da troika. O relógio na sede do CDS já foi a zero e o PSD já abriu o champanhe. O problema é que o Sr. Primeiro-Ministro, repetidas vezes naquela bancada, disse que o melhor era baixar salários. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui aos deputados que, bom, cada empresa pode pagar o que quiser. Esta é a visão ideológica do Sr. Primeiro-Ministro, do PSD e do CDS, porque o apoiam. É um modelo económico de baixos salários para os portugueses. Esta é a vossa convicção e é o que impede o aumento do salário mínimo nacional. O Governo, aliás, Sr. Deputado Artur Rego e Srs. Deputados do PSD, alimenta uma ilusão no Conselho Económico e Social, porque o Governo anda há anos a arrastar as pernas nesta matéria e nunca se compromete nem com datas nem com valores. Mas, entretanto, o que os portugueses sabem é que este Governo fez um aumento histórico de impostos. Este Governo aumentou brutalmente os custos de vida, designadamente a situação que se passa com o IVA e ainda bem, aí, mais aumentos. Este Governo aumentou os descontos para a Segurança Social e para a ADSE dos Trabalhadores Portugueses, fez cortes nos subsídios de férias e de Natal, fez cortes nas horas extras e nos friados, cortou suplementos remuneratórios, congelou as carreiras e progressões e paralisou e atacou a contratação coletiva em Portugal. Assim, senhoras e senhores deputados, é muito claro, aliás, é cristalino, como os portugueses, infelizmente, bem sentem, que, por várias medidas, o que o Governo fez foi, precisamente, reduzir o salário mínimo nacional, desde que está em funções. Foi feita uma redução de salários, que é uma marca do Governo, do PSD, CDS, PP. E esta é que é a verdade. Senhoras e senhores deputados, termino dizendo aos autores do projeto de resolução, a questão continua a ser oportuna, mas esta questão nunca será resolvida a favor dos trabalhadores portugueses, a favor do aumento do salário mínimo nacional, enquanto este Governo se mantiver em funções. Só com a mudança de Governo, haverá um aumento do salário mínimo nacional em Portugal. Aplausos. 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 Aplausos.